Vamos lá, começando o estudo detalhado da guitarra, né? Começando a paletada alternada. Mão direita, sempre. Posicionamento da paleta. Existem diversos tipos de paleta, né? Esse tipo é o mais que eu uso de Indulop. Seria de 2mm, tem 0.7mm pra cima, depende de qual se adapta melhor, né? Não sendo muito, tem que ser de média pra cima, né? Não muito mole, senão você perde a coordenação. E a precisão também nos ataques dela. Então, um exercício simples seria o 4 batidas por corda. Marcando como metrônomo, o pé constante um tempo, entre 50 e 60 bpm. E aí E aí E aí E aí E aí E aí